Amém, amém. Privilégio mais uma vez poder partilhar da Palavra de Deus com os irmãos, com as irmãs. Eu quero te convidar mais uma vez a orar comigo nessa noite. Senhor, estamos na Tua presença, ó Pai. Estamos como igreja reunidos aqui, além de Te adorar, de cantar ao Seu Santo Nome, de termos comunhão uns com os outros e nessa comunhão Te louvarmos também. Nós estamos aqui para meditar nas Escrituras, meditar na Tua Palavra. E nós queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar. Queremos ser iluminados na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior. Fala conosco, Deus. Nos ensina, nos instrui. É o que eu te peço. Nós todos aqui te pedimos. No nome precioso de Jesus. Amém, amém. Essa mensagem dessa noite é uma mensagem que eu espero que ajude muitos que estão iniciando a sua caminhada na fé. Porque não raras vezes a gente se reúne com pessoas que estão começando a caminhar com Jesus e aí você pede, assim, naquela mesa de discipulado. Aí você fala assim, alguém pode orar? Aí fica um constrangimento. E às vezes, dependendo se você sabe que você vai ter hora de discipulado com o pastor, conforme já ouvi, a pessoa vem para a igreja pensando assim, será que ele vai me chamar para orar? E se ele me chamar para orar? Nessa noite eu quero falar sobre oração. Oração. E de manhã o Levisão falou uma frase que eu achei, assim, perfeita, perfeita. Ele estava falando sobre ler o texto bíblico e em um dado momento ele comentava que muitos pastores, eu me incluo nisso, nós temos uma tendência, somos tentados a ler o texto bíblico para preparar sermão. Você começa a ler o texto lá para fazer um devocional e aí você já começa a pensar num sermão, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você começa... Porque a gente prega. Então você deixa de se alimentar da palavra, de curtir a palavra de Deus, sabe? Porque você já está pensando em homiléticas, está pensando no púlpito. E ele disse assim, o Levi, quem lê o texto, quem lê o texto para não preparar um sermão, prepara um sermão melhor. Quem lê o texto bíblico para não preparar sermão nenhum, depois prepara um sermão melhor. E por que isso? Porque está lendo e está querendo que a palavra fale ao coração. Está lendo para se alimentar. Está lendo para curtir o texto bíblico. Está lendo para deixar o Espírito Santo falar a você, muitas vezes no secreto, sem ninguém te ver. E o substrato dessa experiência, a consequência desse encontro com Deus, através da meditação nas Escrituras, se isso, porventura, virar um sermão, o Levi está dizendo assim, vai virar um sermão melhor do que se você fosse para o texto só para preparar o sermão. E eu concordo com ele em gênero, número e grau. E a verdade é que muitas vezes, muita técnica, muita teologia, muitos livros, muita sistemática, atrapalha na produção de um sermão, atrapalha esse processo. E às vezes você vai para o texto e a mensagem acaba ficando meio árida, meio seca, meio sem consistência, porque a palavra não falou o coração do pregador. só falou a mente, para que na mente ela fosse reproduzida. E eu acredito, e é esse o ponto aqui do sermão dessa noite, que muitas vezes a teologia, ela atrapalha a oração. A teologia muitas vezes atrapalha a nossa vida de oração. E eu vou explicar para vocês. Quem nunca ouviu, ou nunca aprendeu, olha, existe uma forma certa de orar. Quantos de nós, pequenos em igrejas, ouvimos aquele irmão da igreja que orava em público, e a gente entendia e pensava, é assim que tem que orar. E a nossa oração acabava se tornando ao longo dos anos uma repetição de uma forma, de um modelo, de um jeitão, que dependendo até da tradição religiosa, é um modelo e um jeitão daquela cultura, daquela igreja, da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja pentecostal, e todo mundo começa a orar meio igual. E muitas vezes é isso, a gente acha que existe um jeito específico de orar. Quem nunca se perguntou assim, se Deus já me perdoou, para que eu vou confessar meu pecado? Se eu já sei que eu estou perdoado em Cristo Jesus, para que eu vou ficar confessando o pecado? Para que eu vou orar e confessar, colocar para fora a minha angústia, o meu pecado, a minha dor? Teologia. Teologia faz a gente pensar isso. Liturgia faz a gente pensar, talvez, na forma da oração. Outra questão, se Deus sabe de tudo, para que orar? Alguém já teve essa dúvida, essa questão? Já pensou isso? Se Deus sabe de tudo, para que eu vou orar? Teologia, novamente, influenciando na questão da vida de oração. Outra questão, se Deus está no controle, por que eu vou pedir a intervenção divina? Deus está no controle. Percebe como a teologia vai gerando perguntas e vai afetando a nossa maneira de pensar a oração? Por último, se eu orei e já pedi a Deus, por que eu tenho que agir? Por que eu tenho que ter alguma ação? Teologia gerando e influenciando a nossa maneira de pensar a oração, a vida de oração. E o ponto é, o que é teologia? Teologia, meus irmãos, e eu concordo totalmente com o Calbarte, é uma ciência humana. Quem faz teologia somos nós, seres humanos. Nós sistematizamos, nós tentamos entender aquilo que é inexplicável. inexplicável. É bem aquela música, né? Ninguém explica a Deus, né? Teologia, pra não sei o que lá, é bem isso. Teologia tenta explicar o mistério. Teologia tenta explicar o inexplicável. A teologia tenta acessar aquilo que a gente não tem muitas vezes acesso. e nessa tentativa de acessar o inacessível, a gente se atrapalha um pouco com ela na nossa vida devocional. E às vezes essa teologia, que poderia ser uma bênção, dependendo de como ela é formulada, de como ela é pensada, ela acaba sendo um entrave pra nossa própria vida espiritual. Existe teologia boa e existe teologia ruim. E algumas teologias ruins podem atrapalhar a tua vida espiritual. Podem atrapalhar a tua caminhada com Jesus. Pode comprometer a tua vida de oração. Pode fazer você chegar a conclusões que vão, de alguma maneira, como a gente disse, talvez te esfriar. Tornar a tua alma seca. Árida. Em relação à experiência de orar. O primeiro elemento que me parece que atrapalha muito, conforme as questões todas que eu coloquei no início, é o problema da gente achar que existe uma teologia, ou melhor, uma oração politicamente correta. Uma vez eu conversando com um amigo presbiteriano, ele falava assim, Ah, André, eu me incomodo tanto com algumas orações na igreja em público. Eu falei, é mesmo, por quê? Porque o camarada levanta para orar em público, parece que ele está, assim, fazendo uma peça teológica. E o cara levanta em público. Não sei se o Medeiro já presenciou esse tipo de coisa dentro da cultura presbiteriana. Eu já vi isso daí. Na nossa também aqui, mas às vezes lá parece que isso acontece com uma certa frequência. A oração é tão perfeitinha. Ela tem começo, meio e fim. Ela é toda estruturada. Existe toda ali uma ortodoxia em cada palavra. Aí o camarada se levanta para orar na igreja e ele fala assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor Altíssimo, bondoso. Aí ele começa a recitar. Ele começa mostrando que ele sabe que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fala os atributos de Deus. Aí ele vai para um momento, sabe, de confissão. Ele vai para um momento de quebrança. Tem toda uma sequência lógica na oração. Mas está lendo um livro de teologia. E existe, muitas vezes, dentro desse processo, uma certa artificialidade. Parece que a oração está sendo orada, não para Deus. A oração está sendo orada para os outros ouvirem. A oração está sendo orada, mas para que os outros irmãos e irmãs da comunidade percebam que a oração está certinha. Que a teologia do irmão é correta. O problema disso é que a gente deixa de perceber que a oração exige de nós espontaneidade. Ela exige de nós uma oração, digamos assim, entre aspas, bem feita. Não é uma oração que brota na mente. É uma oração que brota do coração. É uma oração que brota do interior. É uma oração em que não há artificialidade. É uma oração em que eu não oro para ninguém me ver orando. Oração boa é como Jesus nos instrui. Aquela oração em secreto. No quarto. Que ninguém vê. Cuja forma é uma forma que se alguém visse, talvez muitos se escandalizariam. Sabe a oração que você não ora, você vomita o que está dentro de você? Sabe a oração em que você questiona Deus? Sabe a oração que você briga com Deus? Sabe a oração que você não consegue falar? Sabe a oração que te deixa com nó na garganta? Oração assim que não dá para fazer na igreja. André, ora para a gente aí. Esse tipo de oração que não dá para chamar o André para orar. Não dá para chamar a Sueli para orar. Não dá para chamar ninguém para orar. Porque não pega bem em público até. Dependendo de como está a nossa alma. E como a gente entrou naquele quarto de oração. A forma dela é tão exótica, é tão excêntrica, é tão fora dos parâmetros religiosos. Que a gente até ficaria constrangido. Mas o ponto é, é essa oração que agrada a Deus. Porque essa oração vem do coração. Portanto, não existe uma forma certa de orar. A forma certa de orar é quando você deixa o teu coração falar com Deus. E eu quero trazer alguns exemplos. Abacuque 1. Vamos se escandalizar agora com o texto bíblico, gente. Vamos começar a ver como os camaradas oram na Bíblia. Profeta Abacuque, capítulo 1, de 2 a 4. Eu vou ler muitos textos nessa noite. Eu vou lendo aqui. Se você quiser anotar ou assistir depois, para poder pegar as referências. Porque às vezes não vai dar para esperar todo mundo abrir em todos os textos. Abacuque 1, de 2 a 4. Olha o profeta orando. Olha a oração dele. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Olha o que ele está falando. Até quando clamarei por socorro, sem que o Senhor ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E assim a justiça é pervertida. Abacuque, o profeta, está revoltado. Ele não consegue entender e assimilar como os olhos dele estão testemunhando a maldade, a perversidade, os justos sendo destruídos pelos ímpios. E ele clama a Deus e ele fala assim, por que o Senhor não está me ouvindo, Deus? Por que eu tenho que falar para o Senhor violência e o Senhor, que é Deus, não está fazendo nada? Oração bíblica, está na Bíblia. Como que você encaixa isso numa teologia ortodoxa, bonitinha? Questionar Deus? Falar que Deus não está ouvindo a gente? Pois é, essa é a oração do profeta. Vamos pegar uma pior? Eu acho a pior da Bíblia. É um texto assim que eu tenho até medo de pregar. Eu nem sei como prego isso aqui. Salmo 137. Se alguém descobrir como prega Salmo 137, me ajuda depois, preciso de ajuda. Não cabe na minha cabeça esse Salmo aqui. Salmo 137, de 1 a 9. Olha que lindo o texto. Os israelitas aqui, eles estão exilados na Babilônia e eles estão ali numa terra que não é a terra deles, sentindo saudade de Jerusalém, sentindo saudade de uma época que passou. E aí o salmista ora assim, junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salmista, ali nos salmista, ali os nossos captores pediam nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, Cante para nós uma das canções de Sião, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de Ti, que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de Ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na, até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. E aí, olha essa frase, ó isso que o salmista tá botando pra fora, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Ama teu próximo como a ti mesmo. Se alguém te der um tapa numa face, você dá outra face. Ora pelos teus inimigos, intercede por eles e os ama. E o salmista vem e joga essa poesia, essa oração, dizendo e clamando, feliz aquele que pegar os filhos desses camaradas aqui e despedaçá-los contra a rocha. Essa é a oração do salmista. É isso que brotou no coração dele na hora da angústia. É isso que brotou no coração dele na hora da tristeza. É isso que brotou no coração dele na hora da saudade de Sião. Existem orações que nós vamos fazer que não vão se encaixar, talvez, na nossa teologia. São orações, como eu disse, que a gente talvez não vai poder partilhar. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, nesse primeiro item, queridos, você precisa orar com verdade. Você precisa orar com sinceridade. Você precisa vomitar na presença de Deus aquilo que está acontecendo dentro da tua alma. Não existe oração politicamente correta. Não tem oraçãozinha boa, oraçãozinha errada. Tem a oração que você faz com o seu Deus, com o seu Pai, que Ele te ouve. Eu não sei o que você vive. Eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei se você está com saudade da sua Sião. Eu não sei o tamanho da angústia que te perturba. Mas eu quero te dizer, nessa noite, que você deve orar. E orar com todo o teu coração. Se você está revoltado com uma coisa, coloca para fora diante de Deus. Conversa com Deus. Se abre para Deus. Para de maquiar. Se maquiar diante do Senhor. Diante do Senhor não há maquiagem. Diante do Senhor sai esse tipo de coisa, que o pregador fica até sem jeito e não sabe nem pregar isso. Como que eu prego isso, como seguidor de Jesus, esse tipo de texto? Como que eu ensino isso? Não dá, não é ensinável. É a oração do salmista. Como que eu ensino? Questione Deus. Coloca Deus contra a parede. Sempre falo para não fazer isso. Principalmente quando a gente fala de dinheiro. Mas e na hora que você perde um filho pequeno? E na hora que teu casamento está por um fio? E na hora que você descobre uma traição? E na hora que a tua família rui? E na hora que você está no desespero? Que você está sem dinheiro? Oração certa é aquela que brota da nossa alma. É aquela que brota do nosso coração. Não é a oração para agradar o pastor. Não é a oração para agradar o corpo diaconal. Não é a oração para agradar os irmãos da igreja mais velhos. É a oração que brota do teu interior. Senhor, é essa oração que o Senhor se agrada. Se quebrante na presença de Deus. Se coloque na presença de Deus. E deixa que aquilo que está dentro de você venha à tona. Nem que seja em forma de silêncio. Porque não existe oração certa e oração errada. Existe oração que brota do nosso interior com verdade. Com sinceridade. Isso é sem dúvida o mais importante. Também é importante a gente entender. Que quando a gente acha que a teoria, a teologia, as lógicas. Elas prevalecem mais do que a nossa própria vida. A nossa espiritualidade, ela fica complicada. Então, esse tipo de pergunta. Se Deus já me perdoou. Para que eu vou confessar os meus pecados? Isso aqui é colocar a teologia na frente da vida. Porque embora teologicamente a gente saiba que a gente já foi perdoado. De todos os nossos pecados. Que inclusive nós vamos cometer. A teoria não encaixa na vida. Porque na hora que você vive a experiência de pecar contra o Senhor. Na hora que você experimenta a realidade de desagradar Deus. Na hora que você está sentindo o mal que você fez. Quando eu sinto o mal que eu fiz. Não dá para encaixar teologia assim na minha vida e dizer. Não, Deus já me perdoou. E está tudo bom, tudo certo. Não, porque eu estou angustiado. Eu estou vivendo aquela experiência. E o que a gente precisa entender na nossa caminhada espiritual. É que quando a gente ora. A gente está falando de uma possibilidade. Que a gente entende como real de conversar com Deus. A gente não fica dando aula de teologia para Deus. A gente não fica conferindo para ver se a nossa fé está quadradinha com Deus. A gente ora para um Deus. Que se preocupa com nós. Nós oramos para um Deus. Que está nos ouvindo. Nós oramos para um Deus que está conosco. Nós oramos para um Deus que está perto de nós. Nos nossos sofrimentos, nos nossos pecados. Em outras palavras. Saiba. Saiba que diante da angústia que você está vivendo na vida. Diante das situações da vida. Tristezas e alegrias. Ore a Deus. Porque o Deus com quem você está se relacionando não é um Deus metafísico. Não é uma abstração. Não é um Deus distante. Não é um Deus longe. Não é um Deus dos livros. Ele é uma pessoa. em que Paulo diz em Filipenses capítulo 2 que se esvaziou. Em outras palavras. Um Deus que sabe exatamente o que você está passando agora. Sabe exatamente o que você está sentindo agora. Um Deus que sabe exatamente o tamanho da encrenca agora. Então creia nisso. Viva essa experiência. Pare de se relacionar com um Deus abstrato. E se relacione com uma pessoa. Olha o que o Salmo 51, 17 diz. Davi. Depois é um Salmo que tradicionalmente a gente atribui a Davi. E um Salmo em que ele coloca o seu coração diante ali do fato de ter pecado contra o Senhor. E Davi diz o seguinte. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Não desprezarás. O que Davi está dizendo aqui? Que não é simplesmente o rito. Não são sacrifícios. Não é o ato de vir para a igreja. Não é o ato de se confessar para um padre. Não é o ato de se confessar para o pastor. Não é o ato de participar da ceia. Não é o ato. Não são os atos religiosos. Tudo isso é importante, fundamental. Mas o que mais importa para Deus é a tua vida estar derramada na presença dEle. É a tua vida estar quebrantada diante dEle. É o teu coração ser um coração contrito na presença do Senhor. Porque a religião não vai dar conta. As teorias não vão dar conta. A liturgia não vai dar conta. A ceia do Senhor não vai dar conta. Se o teu coração não estiver diante do Senhor. Por isso é mais vida e menos teoria. É mais vida e menos teoria. A espiritualidade cristã tem que ser vivida. Nós seguimos a Jesus. Nós seguimos o Mestre. E Ele está conosco na caminhada da vida. Ele não está conosco simplesmente no boletim semanal do pastor. Ele não está conosco no site da igreja. Ele não está conosco só quando eu prego para vocês. Ele não está conosco somente no culto de oração. Ele está conosco na vida. E quando a gente coloca muita teoria na frente da vida, nossa vida espiritual é prejudicada. Quer ver um outro problema que acontece? Um outro tipo de lógica que atrapalha muita coisa? Aquela ideia de que Deus faz um microgerenciamento do universo. Tem gente que crê que Deus é tão soberano, Ele é tão soberano, Ele é tão soberano, que Ele predestinou você para vir com a roupa do corpo que você está aqui para ir bequendo essa noite. Tem gente que acha que Deus é tão soberano, tão soberano, tão soberano, que você assim não tem praticamente poder de escolha nenhum. Que você não escolhe. Você vai vir com a camisa listradinha, com a camisa preta, você não escolhe o sapato. Deus predestinou. Deus, Ele está interferindo em todo o micro-universo, em todos os micro-detalhes. Aí surge a pergunta óbvia, se Deus sabe de tudo, para que eu vou orar? Se Deus conhece tudo mesmo, para que eu vou me colocar na presença dEle? Se Ele sabe tudo o que vai acontecer, para que eu vou me derramar na presença dEle? É uma dúvida genuína diante dessa lógica. O problema é o texto bíblico de novo. Gênesis capítulo 18, de 23 a 33. A gente tem uma história em que uma cidade, Sodoma, está prestes a ser destruída por Deus e Abraão vai bater um papo com Deus. Vai conversar com Ele. Olha lá. Gênesis 18, 23 a 33. Olha o que o texto diz. Abraão aproximou-se dele e disse, Exterminarás o justo com o ímpio, Senhor? E se houver cinquenta justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que nele estão? Longe de ti. É o Abraão falando para Deus, hein? Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio. Tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor. Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Aí vem o Abraão de novo. Mas Abraão tornou a falar. Sei que já foi muito ousado. Olha, ele reconhece, né? Sei que já foi muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto. E se faltarem cinco para completar os cinquenta justos? Destruirá as cidades por causa dos cinco? Disse ele. Se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei. Aí ele continua. Olha lá. E se encontrares apenas quarenta? Insistiu Abraão. Ele respondeu. Por amor aos quarenta, não a destruirei. Então continuou ele. Não te ire, Senhor. Mas permita-me falar. E se apenas trinta forem encontrados ali? Ele respondeu. Se encontrar trinta, não a destruirei. Prosseguiu Abraão. Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto. E se apenas vinte forem encontrados ali? Ele respondeu. Por amor aos vinte, não a destruirei. Então Abraão disse ainda. Não te ire, Senhor. Mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas dez forem encontrados? Ele respondeu. Por amor aos dez, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. E Abraão voltou pra casa. Parece que esse partiu é engraçado até, né? Parece que Deus falou assim. Meu, deixa eu sair fora desse cara que ele vai continuar. Ele não desiste. Mas a lição sobre oração que esse texto traz pra gente é preciosa. Essa visão de que Deus predestinou absolutamente tudo o que existe. Ela limita a nossa conversa com ele. Ela prejudica o nosso relacionamento com Deus. Ela compromete a minha relação com Deus pessoal. Por que ora? Por que eu vou ficar falando com alguém que tá tudo pré-determinado? Quando a gente vê esse texto, gente, a gente olha um homem de Deus, caminhando com Deus, falando com Deus, argumentando com Deus, negociando com Deus. E o Deus que eu leio aqui é um Deus que ouve esse homem. É um Deus que interage com esse homem. É um Deus que muda por esse homem. É um Deus que lida com esse homem. E conectado nesse mesmo elemento, esse tipo de soberania exagerada. É um tipo de soberania que faz a gente questionar, ora, se Deus tá no controle, pra que eu vou pedir intervenção divina? Se Deus tá no controle, pra que eu vou orar por cura? Se Deus tá no controle, pra que eu vou orar pro meu filho voltar das drogas? Se tá tudo debaixo do controle de Deus, pra que eu oro? E eu quero dizer que a partir do texto bíblico, a espiritualidade proposta aqui é uma espiritualidade de gente, de homens e mulheres que oram, crendo, crendo que Deus, sim, Ele pode intervir na história. Ele pode mudar o rumo das coisas. Por isso, nessa noite, eu quero encorajar você a ter uma vida de oração real. Porque se o seu casamento tá horrível, ore a Deus, ore a Deus. E eu não quero falar pra você como pastor, ore a Deus, mas na verdade essa oração aí não vale nada, porque tá tudo escrito nas estrelas. Isso é paganismo, isso aí é leoróscopo, isso aí é descobrir o futuro, o destino. Que isso? Que isso? Tem algumas teologias que confundem a nossa cabeça, parece que a gente tem que ficar procurando a revelação do destino, do futuro. O nosso Deus não trabalha dessa maneira. O Deus revelado na Escritura é um Deus que olha pro mundo e vê o faraó subjugando a nação dos hebreus, e ele pega Moisés e fala assim, eu vou mudar esse trem todo aqui. Eu vou escutar a oração, eu escutei a oração do meu povo, e eu vou mudar a história desse povo. O Deus que eu creio é um Deus que quando eu oro pedindo, Senhor, ilumina a mente do meu filho, porque ele tá perdido nas drogas. Eu creio que o Espírito Santo pode agir na história pra iluminar o meu filho, pra que ele tenha uma experiência de Deus lá, pra que alguma coisa mude. O Deus que eu creio é o Deus que quando eu vejo uma situação que eu não tenho escolha, que eu não tenho saída, que eu não tenho gestão, e eu clamo a Ele, eu clamo crendo que Ele pode mudar a história. Que Ele pode fazer uma família destruída ser uma família saudável. Ele pode fazer um casamento fracassado ser um casamento maravilhoso. Ele pode fazer a minha relação péssima com o meu filho ser uma relação melhor. Ele pode mudar os rumos da minha comunidade religiosa. Ele pode mudar os rumos de um país. Ele pode mudar os rumos de uma situação real, concreta. Porque eu não tô falando com uma estátua, eu não tô falando com uma abstração, eu não tô falando com uma teoria. Eu estou falando com aquele que é. E que aquele que é, ele se fez gente. Ele rasgou o véu. E quando a gente fala que ele rasgou o véu, isso significa o seguinte, nós todos aqui temos acesso a esse Deus. Ore, clame, peça a Deus. Olha Lucas capítulo 11. Olha esse texto de Jesus. O pessoal pediu pra ele ensinar a orar. Aí chega um dado momento, lá no verso 5 do capítulo 11, que ele fala assim. Então lhes disse. Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga. Amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda. Não me incomode. A porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Olha esse texto, que coisa maluca. Não sei se vocês perceberam o tamanho da encrenca teológica que a gente tem aqui. Jesus está ensinando a orar e está dizendo o seguinte, ó, você bate lá na porta do vizinho, lá meia-noite e meia, de madrugada, você fala assim, me dá uns pães aí para ajudar, que chegou uma galera em casa aí, eu preciso de um pãozinho para servir lá, você pode me dar um pão? Meu amigo, olha o horário, você está louco, cara, estou dormindo. Estou vendo o Netflix deitado lá com a Aline lá e chega, ô, pastor, pastor. Meu, que pastor, meu, Aline, queda, vamos abaixar o volume, vamos abaixar o volume, vamos continuar assistindo aqui maratonando, poxa vida, sexta-noite, é o único dia que a gente tem para ficar de boa, pode acordar tarde, amanhã, está tudo certo, certo? Pastor, por favor, pastor, precisamos de ajuda aqui, pastor. Bia, me ajuda, preciso de pão aqui para servir, ô, fulano, preciso, me ajuda aqui, Tiagão, me ajuda. Aí uma vez, duas vezes, três vezes, chega uma hora que você fala, meu Deus, tenho que me livrar dessa pessoa. O que você precisa? É pão? Está aqui o pão, está aqui o queijo, está tudo aqui, pequeijão, leve embora, mas... A proposta de oração de Jesus é uma proposta de uma oração de alguém que insiste em oração, que persevera em oração, que batalha em oração. É claro, né, eu não preciso nem dizer, né, que se você ficar insistindo para Deus para ele te dar uma BMW, você é um tolo, um tolo, pelo amor de Deus, né? Agora, como eu disse, quando o teu filho estiver internado, com um problema gravíssimo, você não tem mais para quem recorrer, é isso aqui que a gente vai fazer. Ah, mas Deus é soberano, está no controle, bonito falar, ah, Deus está no controle. Na hora que é o teu filho, eu quero ver você falar isso. Eu conheci uma família muito bacana, a teologia muito bonitinha, reformodinha, linda, linda. Sabe, Deus predestinou, Deus escolheu, Deus separou, Deus escolheu a minha roupa, escolheu o cadarço, Deus escolheu a cor, Deus escolheu tudo. Na hora que o bicho pegou, meu, essa teologia não cabe. O que cabe é isso aqui, ó. Porque isso é vida, essa é a nossa vida. E na hora que as coisas estão fora do nosso alcance, a gente ora, a gente clama, a gente insiste e a gente crê que Deus pode nos dar. É óbvio, meus irmãos, que a gente sabe que Deus pode não nos dar. A gente sabe que pode não acontecer o que a gente queria, a gente sabe que a cura pode não chegar, o milagre pode não acontecer, as coisas podem não ser bem resolvidas, às vezes vai dar em divórcio mesmo, vai dar, não tem jeito. Às vezes, sabe, vai ter que lidar com aquilo a vida inteira, às vezes não vai ter uma cura. Mas o ponto é, é que a experiência da oração envolve essa batalha, envolve essa luta, envolve esse processo real e concreto de você orar, crendo que Deus, Ele pode intervir na história. E pode intervir na história. Para a gente, fechando, tem mais um tipo de lógica que também prejudica. Se eu já entreguei para Deus, se eu já orei, por que eu tenho que agir? É claro que tem situações que a gente não tem o que fazer. Uma situação médica, uma enfermidade, como que a gente pode fazer alguma coisa? Tem coisa na vida que é só oração. É como eu brinco, enquanto tem bambu, tem flecha. Você ataca as flechas, mas tem hora que você vai pegar a flecha, não tem mais. Você não tem mais o que fazer. Você só tem, ó, oração, oração, oração e oração. Nesse momento, nesse momento, quando ainda a flecha, você precisa lembrar do seguinte. Não basta só orar. Haja. Haja. Não basta só orar e entregar para Deus quando tem algo que você pode fazer. Você tem que fazer também. Deus pode te abençoar, Deus pode abençoar o processo, mas você tem que agir. Exemplo, Mateus 26, de 4 a 41. A gente vê lá Jesus falando, vigiem e orem. Tem oração, mas tem vigilância. Tem vigilância. Tem que estar com o olho aberto, tem que estar antenado. Tiago 2, 16. Outro texto importante. Ó, não adianta você pegar aquele que tem fome e falar assim, ó, vai em paz. Deixa eu fazer uma oração por você. Tem fome. Tem fome, você tem que fazer alguma coisa, você tem que dar de comer. Se você só for com a oraçãozinha, só for com a sua fé, não adianta. Você tem flecha para lançar, você tem que fazer alguma coisa. Salmo 127, 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, mas tem que fazer a construção. Não vai aparecer um anjo pegar as madeiras e começar a construir. Pegar o concreto e começar a... Não vai. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O Senhor vai vigiar. Vamos pedir para ele cuidar. Vamos pedir para ele proteger. Mas tem que ter alarme. Mas tem que ter sentinela. Tem que ter segurança. Em outras palavras, a nossa caminhada de oração, ela não pode ser uma alienação. Você não pode se alienar. Eu orei, não fiz nada. Ah, eu oro pelo meu casamento. Você não tem mais nada para fazer pelo seu cônjuge? Não tem nenhuma alternativa? Nada que você possa agir junto com o processo de oração? Ah, Deus, muda o Brasil. Muda a Osasco. Muda, Deus, abençoa a igreja. Aí você sai daqui, vai para casa, vive a vida normal e volta para cá. Cultua de novo. Deus, muda a igreja. Abençoa a igreja. Faz a igreja ser uma igreja boa. Aí você sai daqui, volta para casa, volta para cá e não faz nada. Não faz nada. Tem que ter ação. Vai lá na recepção. Vai na lojinha. Vai trabalhar, vai gerar comunhão com os irmãos. Dá um uh. Aí, sei lá, faz qualquer coisa. Mas contribui. Age. Entende? Tem que ter ação. Ah, senhor, abre uma porta de emprego. Netflix e videogame em casa. O mundo, desculpa. Para mim é. Não dá, gente. Não dá. Tem que sair. Tem que entregar currículo. Tem que se movimentar. Pode chegar uma hora que talvez você não consiga mais nada. Que acaba... Aí é a hora. Mas tem que agir. Senhor, os boletos estão chegando. Meu Deus do céu. Meu, faz qualquer coisa. Se mexe. Criatividade. Emerson, me ajuda. Me arruma um caminhão para eu dar um rolê aí, meu. Sei lá. Ah, mas eu não... Tira a carta. Faz alguma coisa. A gente precisa se movimentar, gente. Esse negócio de achar que a oração é um negócio que você entrega para Deus e não faz mais nada. Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Todo mundo que ora age. Se movimenta. Atua. Enquanto tem bambu, tem flecha. Então, se o seu casamento está ruim, lute por ele. Ore muito. Deus pode intervir. Mas lute. Se o teu filho está complicado, ore. Mas tenha tempo com ele também. Senão não vai adiantar nada. Tenha disponibilidade. Se o teu ministério não está indo para frente, as coisas não estão acontecendo, ore. Mas trabalhe. Mão no arado. Ah, eu não estou conseguindo. Deus me ajuda a ser promovido. Mas você não faz nada de diferente? Você não trabalha mais do que todo mundo? Você não vai ser promovido, né? Não tem jeito. A vida é assim. A vida é dura, gente. Não tem. É trabalho. É hard work. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Que a oração vai te dar sabedoria. A oração vai te dar discernimento. A oração vai te ajudar a ver o mundo, ver as coisas com uma outra lente, com outro coração, com uma outra disposição. Ah, se eu pedir alguma coisa errada, Deus não vai aceitar a minha oração. Gente, o seu coração, você e Deus, do seu jeito, com as suas palavras. Achei bonito ontem o Victor Azevedo orando aqui. Teve muitos momentos que ele se referenciou a Deus como você. Você. Eu não consegui ver em um segundo sequer alguém não sendo zeloso para com Deus, no você dele. Porque é o coração. Ah, se Deus já me perdoou, para que eu vou confessar os meus pecados? Porque Deus está com você hoje e agora. Deus está com você vivendo a sua situação agora. Converse com Ele agora. Coloque para fora agora. Viva o agora com Deus. Pare de falar com Deus metafísico. Deus da essência. Isso é Platão. Isso é filosofia grega. A gente está falando de Deus, uma pessoa. A gente está falando do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus que abriu mão de ser igual a Deus para ser humano. Eu gosto muito daquele filme A Cabana. Tem um dado momento que o personagem está sentado assim com Jesus na frente do rio. Aí Jesus está lá, eles dão uma andada sobre as águas. É um negócio muito louco. E aí tem o Pai e o Espírito Santo que estão em outros lugares. Mas ele está conversando com Jesus. Ele fala assim para Jesus, nossa, eu gosto do Pai, gosto do Espírito Santo, eles são legais e tal, mas eu me sinto tão à vontade com você. Aí Jesus vira para ele e fala assim, é porque eu sou gente, igual você. A gente está se relacionando com uma pessoa. Vocês estão entendendo? Não é com uma coisa. Não é com um objeto. É com uma pessoa. Ah, mas se Deus sabe tudo, mas se Deus está no controle, para que eu vou orar? Para que eu vou pedir intervenção dele? Menos teologia, gente. Coração, vida. O que está acontecendo na sua vida? O que você precisa aclamar a Deus? Dove o teu joelho e ora. Clama ao Senhor. Coloca diante dele. Pede para ele. Pede para ele. Ah, se eu orei e pedi, não preciso fazer nada. Ore e haja. Ore e atue. Tem ação. Tem a movimento. Existem teologias que podem atrapalhar o mais importante da nossa caminhada. Que é a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade. Esses dias, meu pai, a gente está se encontrando todas as sextas da noite em família para fazer um devocional, para ter um tempo de meditação em família. Eu estava falando sobre Jesus ali na mesa, falando sobre a importância de que quando a gente está caminhando com Jesus e a gente peca e a gente erra, a gente precisa se entregar a Ele, confiar nele. Um dado momento da conversa na mesa, meu pai falou assim para mim, mas André, mas e a predestinação? Deus sabe que eu vou pecar, tal, não sei o que, e começou com isso. Eu falei, pai, esquece a predestinação agora. Deixa isso de lado. Essas coisas todas têm a sua importância, mas deixa de lado agora. Pensa assim, é você e Jesus, pai. É você e Jesus. Você está caminhando nas suas falhas, nos seus pecados, nas suas inconstâncias. Saiba que Jesus está com você ali. Se renda para Ele ali. Pare de teologizar e viva a sua espiritualidade. Não deixe a teologia ou as teologias atrapalharem a sua vida de oração. Particularmente, eu acho que esses tipos de teologia não são teologias boas. Acho que tem outras teologias melhores, que vão ajudar mais a gente a desfrutar da nossa espiritualidade. Mas eu quero te encorajar nessa noite. Viva a experiência da oração. Em toda intensidade que essa experiência pode ter. Encare esse desafio. Ore, clame. E nós temos aqui no nosso ambiente de comunidade de fé, lugares para você poder exercitar isso. Um deles é o culto de quarta-feira, de espiritualidade. Todos os domingos a gente se reúne e vem sempre as mesmas pessoas. Grupinho pequeno. Para a gente está uma maravilha. Uma maravilha. Está sendo uma bênção. Está ou não está para quem vem? Quarta-feira. Falei o quê? Terça? Domingo? Não, quarta-feira. Quem vem tem sido abençoado. Quem vem tem podido orar. A gente tem orado e intercedido uns pelos outros. A gente tem pedido a intervenção de Deus. A gente tem pedido para Deus nos dar sabedoria. A gente tem pedido para Ele nos ajudar nos detalhes da nossa vida ali, corriqueiros. Que a gente sabe que Ele está se preocupando com a gente, né? Com o detalhe de um móvel planejado que está para chegar, que a gente está preocupado. Com um parente, um conhecido que está enfermo, que está hospitalizado e a gente não sabe nem o que fazer. Com a angústia do nosso coração. O ambiente que a gente tem tido gente que vem confessar pecados. E todo o coração se abre, coloca diante do Senhor. Está aqui uma oportunidade para você começar a orar. Mas ore, ore e ore. Baixe sua cabeça nesse momento. Vamos orar. Mas antes de eu orar, eu quero te dar a oportunidade para você orar. Para você orar. O que está atrapalhando a tua vida de oração? Será que o teu Deus não está muito teórico? Será que o teu Deus não está muito abstrato? Será que o seu Deus não está muito distante? Será que o seu Deus, assim, parece que Ele não tem muito tempo para você? Você esqueça disso. Deus está perto. Deus está aqui. O Espírito Santo está soprando nessa noite. Entre nós. Está no meio de nós. Peça a Deus para que Ele te abençoe, para que Ele te instrua. Para você ter uma vida de oração intensa. Pai amado, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado, Pai amado, por todos esses exemplos bíblicos. De oração. Podem nos ajudar, Deus. A vivermos uma espiritualidade viva. Vibrante. Real. Pai, nós cremos que o Senhor está aqui. Se movimentando no meio de nós. Falando aos corações. Nós cremos que o Senhor está aqui no meio de nós. Nos ouvindo. Existem orações, Senhor. Sendo feitas nesse momento. Pai, eu creio que o Senhor pode responder. Que o Senhor pode agir. Eu sei que tem gente que está chorando por dentro, Pai. Eu sei que tem gente que está com medo. Eu sei que tem gente que está vivendo coisas aqui complicadas. Pai amado, ensina-nos a orar, Pai. Conforme nós aprendemos que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos, inespremíveis. Queremos orar de todo o nosso coração. Queremos parar de querer fazer orações para os outros ouvirem, Pai. Queremos que o Senhor nos escute. Ouve a nossa voz, Pai. Ouve o nosso coração. Ouve a nossa alma. Ouve a nossa dor. Aquilo que a gente não consegue fazer nada, Pai, a gente pede para o Senhor intervir. Para o Senhor agir. Abençoa a gente, Pai. Age. Ali onde ninguém mais pode agir. Deus e Pai querido, nos ajude. Através da oração, aclamarmos ao Senhor. Que o Senhor nos encha do Teu Espírito para que a gente possa agir naquilo que a gente pode agir. Obrigado por essa noite, Pai. Saímos daqui inspirados. A sermos homens e mulheres de oração. Em nome de Jesus. Amém. A sermos homens e mulheres de oração. Amém. 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 Amém.